Dados que relata o secretário de Estado de Proteção Civil Joaquim Guzmão para jornalista Sira, sábado, governante informa que desastres naturais que acontecem no território Timor-Larantoma foi na lei que se tornou em uma reunião em Lima-Liu, e que se tornou vítima que não se tornou em uma reunião em Lima-Larantoma, e que se tornou a convida. Mas dados que se tornou provisório, também se ia fazer verificação na identificação da vítima e inundação Sira e no território Timor-Larantoma, inclui balumos lá quando agora se dá o Conselho Gehetan. Nune ex-ministro da Agricultura, que sumou a autoridade local Sira, a identifica de dia que a população Sira nebe sofreu para desastres naturais que foi na lei. Precisa um mecanismo de verificação se tem que ser feito com Sira, para que a comunidade, a Sira e a comunidade, que se tornou a afeta e que foi o apoio de Liu-Tir Sira para que todos eles se tornaram. E não é agora a fase que começa a lavar a ela e a diluar. Consegue identificar lá. Na verdade, na verdade, na verdade, a gente identifica 44 centros de evacuação. Na verdade, os centros de evacuação Sira nebe, nem desde o Sira mesmo, a gente prepara lá, nem a gente foca desde o primeiro dia, a gente foca na assistência, e depois a gente identifica o Sira mesmo, mas a Sira consegue identificar, a gente pode ter feito com Sira. Então, a gente tem que ter feito com Sira e o centro de operação de gestão de risco de desastres, e depois a gente tem que ter feito com Sira mesmo. Então, durante a gente, municípios aqui, sempre contacts everything, mas antes dele, em dezembro nasceram, é em sua vida, e bota com sua vida de grupo, e com alas, e com petano, e com viqueque, quase isso acontece o território Itoma, com ra Apoio para isso, antes de estocar essas zonas, mas agora a gente começa a menos zonas. A menos zonas, a receita o centro, a distribuição muito com o centro, a gente começa a mobilizar o apoio para o restocking, a aumentar o apoio para isso, e a gente vai fazer isso, e a gente vai fazer isso, e a gente vai fazer isso aqui no município. Liga a calamidade, o Governo mostrou o nome do Parlamento Nacional, e a reunião líder bancada da semana, e o Parlamento Nacional, a proposta de alteração, onde a justa está, e a gente vai fazer isso, e os orçamentos de Estado têm reto em rua Rua Nulores, e a gente vai fazer isso, e a gente vai fazer isso, e a gente vai fazer isso. Além de que a proposta primeiro, o Governo apresenta no Parlamento Nacional, antes de acontecer a calamidade, com o montante de outubra Resim, onde responde para a prevenção do Covid-19. Fatima Pereira, Jonico Pinto, ZMN Tchau.